Fala, Sebiano do Primeirão! Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Vamos lá, continuando nossas aulas do terceiro bimestre, cara. Tamo lá, ó, na aulas 39 e 40, certinho? Hoje vamos trabalhar das funções ainda, dando continuidade. Anteriormente, nós terminamos as funções quadráticas. Agora, entramos ainda em outro tipo de função, que são as inequações do segundo grau. O que diferencia uma inequação do equação? A equação, tu tem a igualdade e a inequação, tu tem a desigualdade. E o conjunto solução das duas também são diferentes, tá? Então, vamos lá, certo? Essa aula aqui corresponde à competência 5, através de competências que o Enem trabalha. Mais pra frente, a gente vai explicando pra você. O que é essa competência 5? É que vai trabalhar os conhecimentos algébricos, que vamos trabalhar com as incógnitas, X, Y, para poder formar nossas resoluções, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Inequações, é o mesmo formato se é uma inequação do segundo grau. F de X é igual a X ao quadrado mais BX mais C. Onde o A, o B e o C pertencem aos reais. E igual à função quadrática, o A tem que ser diferente de zero, certo? Se é uma inequação do segundo grau, minha representação gráfica é por meio de uma parábola, certo? Se na resolução meu delta for maior que zero, tá? E meu A também for maior que zero, minha concavidade vai estar para cima. E se meu delta é maior que zero, significa dizer que essa parábola vai ter duas raízes distintas e essas raízes vão interceptar o eixo das abcissas. Foi o que aconteceu aqui, ó. Certo? Eu posso também resolver uma equação onde o meu delta deu maior que zero, só que meu A é negativo. Se meu A é negativo, minha concavidade é para baixo, tá? Mas isso não deixa de eu ter as duas raízes, concavidade para baixo e duas raízes interceptando o eixo das abcissas, o eixo X. Agora, se ocorrer do meu delta ser igual a zero, vamos lá, vai ocorrer a mesma coisa. O delta maior que zero, igual a zero, significa dizer que quando eu resolver meu delta, eu vou ter apenas uma raiz, tá? Agora, olha só. Lembrando, se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, ó, para cima. E quando o delta é igual a zero, minha parábola vai tangenciar, vai dar só um toque no eixo X, no eixo das abcissas. Olha só aqui, ó. Deu só um toquezinho, ó. E uma observação bem importante. Aqui, ó, nós temos o quê, hein? O vértice da parábola, que é zero e outro número. Certinho? Olha só. Acontece a mesma coisa. Meu A é negativo. A parábola tem concavidade para baixo, mas, como o delta foi igual a zero, ela só vai tangenciar. Certo? E aqui temos o nosso vértice. Professor, ocorre também o caso do meu discriminante ser menor que zero. Ocorre bizonho. E a mesma coisa da função quadrática. Olha só. Meu delta é maior que zero, eu não tenho raízes. Se eu não tenho raízes, ele não vai tocar o eixo X. Olha só o quê aqui, ó. Quando o meu A é maior que zero, a concavidade é para cima. E olha só aqui, ó. A parábola não tocou meu eixo das abcissas. Está vendo aqui? Não tocou o eixo X. Certinho? E a mesma coisa acontece. Calculei o delta. Deu menor que zero. Só que o meu A é negativo. Ah, simplesmente não vai ter raiz e minha concavidade é voltada para baixo. Certinho? Então, esses conhecimentos têm que estar enraizado na cabeça do bisônio, do Sebiano. Certinho? Então, vamos lá. Temos aqui três exemplos para nós aplicarmos. Então, vem comigo. Vocês preferem com azul? Ou vermelho? Deixa aí nos comentários. Vou fazer essa com azul. Resolva em raiz as seguintes inequações. Pronto. Está aqui. Vamos calcular o delta. O discriminante que é B² menos 4AC. Quem é o B? É o menos 5 ao quadrado, né? Menos 4. Quem é o A? O A é 1 bisônio. E o C é o 6. Aqui dá 25 menos 24. Então, bisônio. Meu discriminante é 1. Certinho? Quando o meu discriminante é 1, significa dizer que o meu delta, ele é maior que zero. Então, eu vou ter duas raízes distintas. Vamos calcular essas raízes. x linha menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A bisônio. Meu x linha vai ser igual. Que é o valor do B. O meu B é menos 5. Com menos da forma, bisônio fica 5. Mais ou menos o delta, que é o próprio 1. Aqui ficou fácil, né, cara? Vamos somar o primeiro, que dá 6 dividido por 2. Minha primeira raiz é 3. E o meu 2, minha segunda raiz, meu x duas linhas, vai ser 5 menos 1, que dá 4. E 4 dividido por 2 dá o próprio 2. Vamos lá, bisônio. Vamos colocar no gráfico como é que vai ficar isso aqui. Olha só aqui. Meu A é positivo? É positivo. É maior que zero? É maior que zero. Então, ela tem duas raízes. Então, vai... Vai tangenciar, não. Vai ter essas duas raízes interceptando o eixo x. O eixo de quem? Das abscissa. Então, vai estar assim, ó, bisônio. Concavidade para cima, porque meu A é maior que zero. Meu A é maior que zero, bisônio. Então, está aqui, ó. Quem são minhas raízes? Olha só aqui, ó. O 2 e o 3. Certo? Como ficaria meu conjunto de solução? Vou botar aqui, ó. Então, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser o quê? Maior igual a 2 e menor igual a 3. Olha os sinaizinhos aqui, ó. Bisônio. Simplesmente isso. Foi bem tranquilasso, tá? Pega as regras que não há como errar. Vamos lá, bisônio, para nosso exemplo 2. O B. O B já está aqui. Ele já colocou até em... No formato de resolução, né? Que está... Colocou em evidência. Isso aqui era como x ao quadrado menos 7x igual a zero. Só que ele já fez. Então, minha primeira raiz é esse cara bem aqui, ó. X maior que zero. E minha segunda raiz é só tirar do parênteses e resolver, ó. X. X menos 7. Maior que zero. X maior que 7. Olha aí, ó. Bem tranquilaço. Então, vamos lá. Como é que é o meu conjunto de solução aqui? Isso aqui tem que botar igual, né? Boto igual. 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 Tá, meu conjunto... Não, vamos fazer a primeira representação aqui, ó. Meu A é positivo ou negativo? Positivo. Tem quantas raízes? Duas raízes distintas. Então, olha só. Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu encho o x. Aqui, ó. Concavidade pra cima. Bisonio. Por quê, professor? Porque meu A continua sendo maior que zero. Aqui, ó. Zero e 7. Minha solução. X pertence aos reais. Tal que o x, ele pode ser... Cadê aqui? Pode ser menor que zero. Ou x menor que 7. Bisonio. Tá bem tranquilaço aí. Certo? Vamos lá, pra próxima. A próxima aqui é bem bacanaça, porque eu já sei que minha concavidade vai estar pra cima ou pra baixo, galera? Pra baixo. Mas pra isso eu tenho de resolver, Bisonio. Vamos lá? B ao quadrado menos 4AC. Quem é meu B? 5. Menos 4, que multiplica o menos 1 e que multiplica o menos 7, Bisonio. Aqui vai dar quanto? 25. Aqui dá mais, então dá menos 28. Olha só, Bisonio. Aqui, quanto é que dá? Menos 3. Olha, Bisonio. Meu delta, ele não é maior agora, não. Ele é menor que zero. Aí é bem tranquilaço. Se ele é menor que zero, ele não tem raiz. Então, a parábola, ela não vai tocar no eixo das abcissas. Então, vai lá. Vamos fazer bem aqui, ó, do ladinho. Bonitinho aqui, bem tranquilo. Ele não vai tocar, além disso, meu A é menor que zero. Meu A é negativo, né? Se o A é negativo, ele vai ter a concavidade para baixo. Assim, porque o meu A é menor que zero, Bisonio. Viu aí? Foi bem tranquilaço aqui, ó. O conjunto solução. E esquecendo, é os reais, tá? Vê naquela tua tabelinha? Foi a única coisa que eu não demonstrei aqui, mas tem um resuminho de todo o conjunto solução das inequações. Ele ainda te dá uma separação, te mostrando o conjunto solução da equação e o conjunto solução da inequação. Bisonio, esses três exemplos aí, dá para você pegar o seu caderno de atividade e fazer bastante exercício. Vá na plataforma, assista a aula, deixe a sua presença. Isso vai ser fundamental para o seu qualitativo. Professor, verificar que você está assistindo a aula, ok? Um abraço e fica com Deus!